Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapazes, e hoje estamos aí com Combat Arms E trazendo uma arminha marota aí, a primeira vez que eu faço uma gameplay com a Scarelli Blizzard Então estamos aí com ela, vamos jogar um pouquinho aí, beleza? E deixa aquele like então aí, já tem o cara aqui em cima, já vamos dar aquela droga de gorila Já tem uma rata branca ali também, já vou pegar na bagaceira e já foi dois ali, meu garoto Essas metas aqui galera, ela vem num pacote, numa caixa aí né, na verdade Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, e faleci na parada ali Beleza? Então a gente está hoje com ela para trazer essa gameplay aí Então bora bater aí uns mil likes nesse vídeo aí, que a arminha é exclusiva aqui no canal, beleza? Então vamos nessa, deixa o likezão para estar fortalecendo a parada Se você está chegando agora no inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho aí também É importante ativar o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo E aí mano, e aí é o Halloween, salve aí meu garoto, está entendido na parada, meu velho Vamos aqui, já invadiu a respawn dos caras aqui, os caras já estão em choque já, hein Toma uma baleta nas costetas E vamos nessa, os caras estão em choques, em choques Mas é que estamos vendo nem vendo não, mano, estamos nem vendo não Morre, miseraveza A identidade de gorila é grande, fi Tava pensando o que, o cara lá em cima não me viu ainda Não, não me viu, mas faleceu Ai caraca, ai caraca Beleza, salvou minha vida, hein Quatro de HP, será que a gente pega alguém com esse quarto de HP aqui, meu jovem? O Lucas salvou nós ali, estamos juntos, Lucas O maluco ali, já foi, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, boa, mais um Morre, morre Nossa, errei tudo, deve ser, vai acabar ali a munição, mano Mais uma pistola, eita, só foi um, só Tá bom demais, mano, tá bom demais Deixa o dedo no like, maluco Esquece, não Que o barato é doidão, fi Cê é louco, lembrando aí, rapaziada Que saiu o vídeo aí Ontem, na verdade Lá do Line of Sight E mostrando a Junk Flay que eles fizeram A Junk Flay lá, mano Então pra você que não viu ainda Saiu uma Junk Flay igual, idêntica do C.A. Beleza, dá uma Hszinho Mais um, mais um Multi, cadê o Ultra? Ultra Kill, beleza Mas eles fizeram algumas modificações Ficou muito bonita, velho Dá uma olhadinha no vídeo, vou deixar no card aí O vídeo pra vocês estarem vendo Pra quem não sabe o que é o card É esse pontinho É... Tipo um Izinho ali em cima Do canto direito Superior aí da tela Se você estiver no PC, beleza? Então é só clicar ali Depois que acabar esse vídeo Você vai pra aquilo lá Beleza? Demorou, demorou? Deixa o like lá também Ficou bem bacana o vídeo lá, mano Vamos nessa, mano Vamos nessa, doidão Vamos nessa Cadê, 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 cadê Beleza, beleza, beleza Pegamos mais um ali Só que na sequência Vem o boininha doidão ali Devagar só a gente O maluco só com estecão Com sua L9, né, meu bem Sua L9 padrão ali Mandando aquele estecão maroto Aquele estecão monstruoso Bombeta na área Pegou Pegou o cara ali Que eu ia dar um HS nele, mas Corre no zero Ai, caraca Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Berg O cara lá em cima, mano Ei, lagadão Porra, o cara lagou e Uts, grilo, mano Deu ruim, deu ruim O cara deu um lagzão E eu errei todas as balas nele, velho Você é doido, cachoeira? Não tem problema não, hein A skin azulona aí, fi A skinzera azulona aí Opa, pegou, hein A skin azul do Cruzeiro Que perdeu pro Vasco É nóis, tamo junto Quase aí Rumo ao Libertadores Maluco E é nóis, fi Ganhar mais A ponte preta próxima aí Tamo na Libertadores Tamo junto Tamo junto Doido Tamo nessa, doido Vamos pegar essa granadinha ali já Fazer aquele estrago Não, pegou ninguém Pegou ninguém Opa Bixinho tentou espernear Mas não adiantou não, né Não adiantou espernear não Rota miserenta Porra, velho Tinha dois ali Aquele cara sempre tá lá em cima Na casinha, né, velho Acho que ele mora ali, velho Ele vai aprontar ali Toda hora que eu vejo aquele infeliz Tá ali, fi Você é louco Bora, Halloween Bora ruxar aí, meu garoto Faz aquele ruxo doidão Oh Oh Você tava indo aonde, meu garoto? Então vem Então vem Então vem Então vem, maluco Vai segurando Vai segurando Ai, cara Ele blizzard Ixi, voou ali, hein É, filhão Ali, a camperzida de RPG, mano Do Houser ainda Que é pro seu ou não? Você é louco, cachoeira Vou jogar aquela lei de gorda Tem mais um cara ali Tem outro aqui Já faleceu E o Robocop Game matou na sequência ali Tá de brincadeira comigo, né, meu velho 79, 46, tá bom Vai até Quantos kills? 100 kills? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Dá pra ganhar tranquilo, né, velho Falta 20 killzinho Diferença tá grande Só na manha Só na manha Partidinha na manha Doido Vem cá Corre não, miserenta Aí pula, hein Não me assusta, não Ô, miserenta Eu assustei, velho O cara atirou no barril Explodiu em mim Aparecendo a quarentena Quando aqueles infelizes Começam a atirar nos barrilzinhos Olha o cara lá Olha o cara lá Beleza, pegamos Cadê, cadê, cadê Mais um Bom, tem o miseráveis Aqui Já foi Tem outro, não Ai, velho Aí já não deu na sequência ali, né O Miguelzão Tá bolado ali também O Miguel Tá bolado o garoto Tá trocando as ideias A mãe dele lá, velho Não sei se estão ouvindo aí Mas ele tá boladão Acho que ele quer vir jogar com o pai, né Só pode Mais um cara ali Calma, meu garoto Porra, ratinha branca Dibrou, vi Dibrou, dibrou, dibrou Morre, miséria Mais um Beleza Pô, trinta quilzinho Seria da hora, hein, mano Trinta quilzinho aqui Vai mais um A gente pega trinta Pra ficar legal Pra ficar bacana Pra ficar maroto Cadê, 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 cadê Trinta Ai, meu pai Ai, meu pai Trinta Fechou Vou acabar a partida Trinta e um, então Pra ficar legal Será que pega um trinta e dois Pra ficar legal O número da sorte do Johnson Ou não Trinta e dois Trinta e dois Será, meu pai Trinta e dois, meu pai Acho que deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Trinta e um, tá bom Tá ruim, não Tá ruim, não Boa Aí, joia Eu tenho que mamar Quer dizer, eu tenho que rezar, né, velho Cê é doido, cachoeira Vencei uma parada Foi um MVP Trinta e um Só com duas Assistência, velho Foi pouca assistência, hein Quatro Fragmentador Eu não peguei a missão Que era dar seis Retshot Que isso Matei trinta e não dei seis Retshot Foi tenso, né Mas beleza, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, hein Aqui é o abraço E fui